Olá, que Deus abençoe você, como é bom a gente estar junto em mais um Infuse nessa semana maravilhosa de segunda a sexta-feira. A gente sempre tem aqui, 18 horas, horário de Brasília, nosso Infuse com temas que vão direto ao nosso coração. Eu tô falando com você hoje sobre, tô com sede, Mateus 5, 13, Jesus diz isso pra você, pra mim, pra todo aquele que crê. Você é sal na terra, você é sal nesta geração. E quando eu falo sobre sede, é tão incrível que a sede tá muito ligada com o sal. A gente precisa ser um tipo de pessoa, um tipo de cristão, que gera sede na vida das pessoas por Jesus. Jesus é a água da vida, Jesus é aquele que sacia o nosso coração. Então quando você para pra entender isso, que ele diz claramente isso, você é sal, ele tá dizendo o que pra você e pra mim? Ei, você pode gerar sede nas pessoas pra beberem da minha vida. Você pode gerar sede na vida das pessoas, que elas vão querer me conhecer, elas vão querer me amar mais, elas vão querer viver o perdão que eu tenho pra vida delas. Eu tô aqui pra te falar hoje no Infuse, você é sal, você é instrumento de proteção, você é sal. Você é um instrumento pra gerar sabor na sua vida e na vida das pessoas e você é sal. Você é instrumento para gerar sede no coração das pessoas. Que Deus te abençoe nesse dia, entenda que você tem propósito de aproximar as pessoas de Deus. Você tem um propósito de levar Jesus no caminho, no coração de cada um e eu oro pra que isso seja verdade. Eu amo que a gente pode estar junto no Infuse, nós temos Infuses maravilhosos, com pensamentos maravilhosos aqui pra gente meditar junto e viver o que Deus tem pra nós. Eu creio que hoje, Deus tá dizendo pra você e pra mim, você tem um propósito, como sal, gerar sede na vida das pessoas. Que Deus te abençoe demais, deixa seu comentário aqui, já dá o like no vídeo, vou ler o seu comentário, vou responder você com muita alegria. E a gente tá junto nessa semana pra viver o que Deus tem pra nós. Que Ele te abençoe.